Já estão valendo as novas regras para a compra da casa própria. Agora o prazo para pagar é de 35 anos. Exportações do agronegócio batem recorde em maio. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Recuperação de matas perto de rios ajuda a melhorar a qualidade da água. Pequenos produtores de leite garantem o aumento da produção utilizando incentivos do governo. Rio Mais 20. Rio de Janeiro se prepara para a conferência sobre desenvolvimento sustentável. Não adianta só as sociedades em desenvolvimento mudarem. É preciso que as sociedades desenvolvidas mudem. E acho que esse que é o dever de casa que vem com uma força política muito grande na Rio Mais 20. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa a partir de quarta-feira no Rio de Janeiro a Rio Mais 20, que vai discutir meio ambiente, desenvolvimento sustentável e economia verde. Nos próximos dez dias, representantes do mundo todo e da sociedade civil vão discutir o futuro do planeta. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você acompanha reportagens que mostram como garantir o crescimento sem ameaçar o meio ambiente. E na semana em que começa a Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo só vai comprar produtos e serviços de empresas que respeitem o meio ambiente. E lembrou que o Brasil conseguiu, em conjunto, num trabalho conjunto, reduzir o desmatamento ilegal na Amazônia. É resultado do trabalho conjunto do IBAMA, das Forças Armadas, da Polícia Federal e também dos governos estaduais. Mas também é importante dizer que temos oferecido alternativas de produção e renda para a população que vive em nossas florestas, para que esses trabalhadores possam produzir e garantir o seu sustento sem desmatar ou destruir o meio ambiente. A combinação de uma fiscalização forte com ações que permitem a exploração sustentável dos recursos naturais é o que ajuda a manter a floresta de pé. Hoje, mais de 80% da floresta amazônica está preservada. A partir de agora, nós vamos exigir ou vamos dar prioridade a produtos e serviços que sejam produzidos ou feitos de forma sustentável. Isso significa que se a gente tiver dois fornecedores de um determinado produto, vamos comprar daquele que produz com menor impacto sobre as matas, o ar, o solo e os rios, com economia de água e de energia. E o que é importantíssimo com maior geração de empregos, utilizando mão de obra local. Esse é o modelo de desenvolvimento que vamos continuar seguindo, que tem como base três eixos que são igualmente importantes. O eixo crescer, o eixo incluir e o eixo proteger. Isso é o que vamos apresentar ao mundo durante a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Há 147 anos, Brasil e Paraguai travavam uma batalha no Rio Riachuelo, na Argentina. O confronto fez parte da Guerra do Paraguai, uma disputa territorial que se tornou o maior conflito militar da América do Sul. A batalha foi vencida pelo Brasil. Hoje, a data foi comemorada com a Ordem do Mérito Naval, uma condecoração dada a militares ou civis que tenham prestado serviços à Marinha. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. A cerimônia realizada hoje pela Marinha relembrou o sucesso na Batalha Naval de Riachuelo, uma das mais importantes na história militar do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff entregou 181 medalhas da Ordem do Mérito Naval para personalidades que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil. Entre os homenageados estão ministros de Estado. Além de relembrar os feitos do passado, a Marinha brasileira destacou ações realizadas no Brasil e no exterior. Uma das coisas mais importantes que nós fazemos hoje é o apoio às populações ribeirinhas, lá na Amazônia, lá no Centro-Oeste, com os nossos navios hospitais e também agora começamos uma nova fase de força de paz no Líbano, que é uma região bastante conflagrada, onde a Marinha tem participado ajudando o próximo. E recomeçaram hoje as buscas por desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, nos municípios do São Geraldo, no Pará, e Xambioá, no Tocantins. O grupo de trabalho formado pelos Ministérios da Defesa e da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos vai localizar os corpos de guerrilheiros e militares mortos durante combates na região, no início dos anos 70. Participam das buscas também a Advocacia Geral da União, Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Polícia Federal, com a ajuda de universidades federais e estaduais. A partir do dia 18 de junho, o benefício do programa Brasil Carinhoso começa a ser pago. Serão no mínimo R$ 70,00 por pessoa para famílias extremamente pobres que tenham crianças menores de 6 anos. O benefício vai ser pago no mesmo cartão do Bolsa Família. 20 anos depois da Rio 92, líderes mundiais e a sociedade voltam a discutir a preservação ambiental com foco no desenvolvimento sustentável. A Rio Mais 20 pretende acrescentar valores e contribuir para um mundo melhor nos próximos 20 anos. A Rio Mais 20 vai decidir direções muito importantes que não estão sendo tomadas porque, infelizmente, o mundo está muito concentrado no curto prazo. Então, a Rio Mais 20 vem trazer a questão do longo prazo, do que nós temos que fazer hoje, já pensando para os próximos 20 anos. O processo de discussão do documento final da conferência já começou há mais de um ano. São mais de 6 mil páginas de contribuições vindas de governos, ONGs e empresas de todo o mundo. Intitulado O Futuro Que Queremos, o texto se baseia em dois grandes eixos, governança ambiental e desenvolvimento sustentável. Versões preliminares do documento trazem 10 objetivos globais de desenvolvimento sustentável. A ideia é que eles complementem os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, estabelecidos em 2000. Se assumidos pelos países membros da ONU, os novos objetivos passam a valer a partir de 2015, com prazo para serem alcançados até 2030. São eles, O planeta deve servir às gerações vindoras. E nós não devemos destruí-lo, porque destruindo, quebrando esse ciclo, nós estaremos impedidos que os nossos filhos, nossos netos, aqueles que são nossos descendentes, possam ter um planeta habitável. Estaremos a passar uma dívida muito grande para eles. O documento que reúne os 10 objetivos do desenvolvimento sustentável, ainda em discussão por países como o Brasil, vai ser levado à reunião preparatória da Rio Mais 20, a partir do dia 13 de junho. Somente depois, os chefes de Estado vão analisar a versão final. E mesmo antes da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, estudiosos do tema entendem que o Brasil tem posição de destaque, não apenas por sediar o evento, mas, sobretudo, por promover a participação social. Não bastam os governos dizerem ou se comprometerem com metas se a sociedade não aderir. Nesse ponto, eu acho que o governo tem razão. É preciso adesão empresarial, é preciso adesão da academia, é preciso adesão dos movimentos sociais, dos sindicatos, das associações. Esse é um ponto forte e é importante porque o Brasil tem uma excelente imagem sobre esse ponto de vista. As políticas sociais brasileiras são hoje uma referência no mundo. A produção de leite da agricultura familiar vai receber mais investimentos. São recursos para a assistência técnica que vão garantir uma produção maior e com mais qualidade. No sítio Boa Sorte, localizado no assentamento Contagem, próximo a Sobradinho, no Distrito Federal, seu Hélio iniciou há quatro meses a produção leiteira. Recebeu orientação dos técnicos da Emater, teve acesso ao financiamento do Pronaf e com o dinheiro comprou sete vacas e investiu no plantio de milho para a ração dos animais. Com a orientação técnica, a produção de leite, que no início era de apenas 30 litros por dia, dobrou e é vendida para uma cooperativa por 89 centavos o litro. Foi esse projeto hoje que a Emater conseguiu implantar aqui na minha propriedade, de você criar até 15 vacas dentro de uma hectare, aumentando a alimentação e produção do gado. Hoje eu estou conseguindo tirar 60 litros por dia. O estímulo à atividade das cooperativas tem sido um dos segredos para o bom desempenho da atividade leiteira dos pequenos produtores. Seu Hélio já pensa no futuro. Pretende transformar este curral num grande galpão para instalação da ordem mecânica. Vai também comprar mais vacas. E com o trabalho mais organizado, poderá aumentar a produção de leite e ganhar mais pela qualidade. Eu estou pretendendo implantar mais uma hectare do passo rotacionado, duas hectare de milho, para eu chegar aí a tirar 300 litros de leite, que é o meu sonho. Somente nos últimos cinco anos, a produção nacional de leite e derivados por parte da agricultura familiar cresceu de forma significativa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2006, a produção de leite era de cerca de 25 bilhões de litros. E em 2011, atingiu quase 31 bilhões. O Pronaf tem no leite o seu principal produto de investimento. Então, os nossos produtores estão tomando recursos baratos, estão investindo na melhoria do gado, para que tenham capacidade de produção maior, estão investindo nas instalações, estábulo, estão investindo na pastagem, no resfriamento do leite, e isso tudo faz com que a produção aumente. Também é um tema prioritário da nossa assistência técnica, que tem investido na melhoria da qualidade do leite dos nossos agricultores familiares. E várias medidas de apoio à comercialização. Hoje, o governo é um grande comprador de leite, na alimentação escolar, no programa de aquisição de alimentos. E os agricultores passaram a vender para o governo, uma coisa que eles não conseguiam antes. Então, isso também estimulou muito a produção. A participação da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável é um dos temas em discussão na Rio Mais 20, que começa essa semana. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Patrícia Escarpim tem as informações. Patrícia, boa noite. Quais as contribuições da agricultura familiar serão levadas à Rio Mais 20? Renata, os produtos das cooperativas apoiadas pelo Estado estarão expostos na Rio Mais 20. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto é o chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Francesco Pierre. Boa noite. Francesco, como essas experiências serão mostradas para o público que vai até Rio Mais 20? Serão mostradas na Praça da Sociobidiversidade, que terá lugar na Arena Socioambiental, que é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, lá na terra do Flamengo, ao mesmo tempo que vai acontecer também a culpa dos povos. Na Praça da Sociobidiversidade, nós iremos ter 23 entre cooperativas, agricultores e agricultoras familiares brasileiros que vão expor os produtos do que nós chamamos de sociobidiversidade. Produtos feitos nos biomas brasileiros, principalmente a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia e o Cerrado. Além disso, também vamos expor uma experiência de organização produtiva e agregação de valor de mulheres rurais, artesãs no Brasil, que se chama Talentos do Brasil. Com isso, nós estamos apresentando a capacidade da agricultura familiar de produzir alimentos, de produzir também outros tipos de bens, de uma forma sustentável no Brasil inteiro. E qual é a contribuição da agricultura familiar para garantir esse desenvolvimento sustentável? É uma contribuição muito grande e muito relevante. Por quê? Porque a agricultura familiar, ao produzir os alimentos saudáveis para o Brasil, o faz dialogando com as três dimensões da sustentabilidade, a econômica, a social e a ambiental. A econômica porque a agricultura familiar gera muita renda e a gera de forma mais equilibrada, menos concentrada, ou seja, para um número maior de famílias. E essas famílias gastam essa renda nos mercados locais, nos mercados internos. Então, há um forte papel de dinamização da economia interna brasileira. A social, a dimensão da sustentabilidade social, porque a agricultura familiar gera muitos empregos no meio rural. Então, há uma participação no sentido da inclusão social e ambiental, porque a agricultura familiar é o segmento produtivo rural que mais dialoga com a preservação dos recursos naturais. Ok, obrigada pelas informações. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. E durante essa semana, outros eventos paralelos discutem temas que vão ser levados a Rio Mais 20. Hoje começou o ciclo de debates Brasil Sustentável, o caminho para todos, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. São temas como economia, reciclagem, consumo e florestas. O paradigma do desenvolvimento sustentável não está sendo revisto. Ao contrário, 20 anos depois, todo mundo converge para o caminho do desenvolvimento sustentável, obviamente, com novos trilhos, novos rumos. E o que a gente tem que discutir é ir além do que está colocado hoje sobre economia verde, sobre inclusão social, sobre crescimento sustentável. Agora, o Brasil, se você fizer uma contabilidade, uma avaliação dos últimos 40 anos, nós avançamos muito e, comparativamente, avançamos muito mais que muitos países. Nós precisamos rumar em relação ao desenvolvimento sustentável, ter um novo rumo das políticas econômicas do mundo. Algumas políticas, para serem estruturantes, têm que ser pactuadas globalmente. É impossível você discutir comércio, discutir mudança de PIB, discutir mudança de padrões de produção e consumo sem discutir pactos globais. Quer dizer, não adianta só as sociedades em desenvolvimento mudarem. É preciso que as sociedades desenvolvidas mudem. E acho que esse que é o dever de casa, que vem com uma força política muito grande na Rio Mais 20. Durante o feriado de Corpus Christi, foram registrados 2.623 acidentes nas estradas federais. Número inferior ao do mesmo período do ano passado, quando foram 2.819 acidentes. A quantidade de feridos também foi menor. 160 pessoas morreram. No Corpus Christi passado, o número de óbitos foi de 116. Os estados com maior número de mortes foram Paraná, Bahia e Minas Gerais. Já estão valendo as novas regras para o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal. O prazo de pagamento sobe de 30 para até 35 anos e os juros podem chegar a 7,8%. As novas regras não valem para financiamentos imobiliários já contratados e nem para os novos contratos feitos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Os detalhes estão na internet. As exportações do agronegócio ultrapassaram 10 bilhões de dólares em maio deste ano, um valor recorde. O resultado representa um aumento de 21% em relação a maio do ano passado. O Brasil também comprou menos produtos agrícolas de outros países em maio. A soja continua na liderança das exportações, seguida pela venda de produtos do setor sucro-alcooleiro, carnes, produtos florestais e café. A China também permanece como o país que mais compra produtos agrícolas do Brasil. Encontrar formas de recuperar as matas que ficam perto de rios no coração do cerrado brasileiro. Essa é a proposta da Embrapa, que testa diferentes maneiras para melhorar a qualidade das águas. É uma tentativa de recuperação ecológica, uma vez que muitas atividades praticadas por agricultores, empresas e prefeituras ameaçam a sobrevivência dos rios com o desmatamento das margens e a poluição das águas. Nesta área aqui nós estamos testando três métodos. O primeiro é aqui o de nucleação, que a gente fala, que é plantio em ilhas, onde nós temos uma espécie arbórea no centro e as arbustivas ao redor. Elas vão frutificar rapidamente, atrair fauna dos fragmentos próximos e com isso essa fauna, aves, por exemplo, que vai vir comer os frutos, vão trazer semente de outras espécies, então enriquece a área do proprietário. Então ele tem uma parceria com os animais que vão ajudar na recuperação dessas áreas, vai acelerar o processo de recuperação. A vegetação é importante para conter a erosão e o assoreamento do leito do rio, além de contribuir para a qualidade da água. As técnicas utilizadas buscam acelerar e manter o processo de restauração ao longo do tempo. Os detalhes dos métodos estão nessa cartilha, feita para sensibilizar os agricultores da importância de ações integradas para a preservação. Eu, o agricultor, tenho que usar espécies que acelerem o processo de recuperação, para que possa atrair fauna. Sempre o objetivo dele é isso, atrair fauna. Vinte anos depois da Rio 92, quais os avanços do Brasil sobre o uso sustentável dos recursos ambientais? As experiências brasileiras e conservação da biodiversidade podem servir de exemplo para outros países. As árvores, as plantas, as flores, animais, insetos e aves, todos são importantes para manter os ciclos da natureza. Os bichos ajudam na multiplicação da vegetação e as plantas estão relacionadas, por exemplo, ao controle de enchentes e a preservação das nascentes. Conservar espécies de animais e plantas, usar os recursos da natureza sem esgotar e repartir os benefícios dessa utilização com todas as pessoas de forma justa são questões ligadas à biodiversidade. Tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento sustentável, que é o tema da conferência da ONU Rio Mais 20. Países em desenvolvimento, como o Brasil, abrigam boa parte da reserva de biodiversidade do planeta e, por isso, têm um papel importante no esforço para explorar os recursos naturais de forma sustentável. Na conferência de 1992, no Rio de Janeiro, o Brasil foi um dos países que assinaram a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, documento que estabelece obrigações para os países. O Brasil está aplicando as determinações da Convenção. Sempre que o Brasil vai falar, ele é muito respeitado e ouvido, porque nós temos experiências únicas, nós temos, bom, nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo, então nós temos experiências que são inéditas e que podem ser adotadas por outros países. Na Rio Mais 20, o Brasil pode apresentar políticas públicas que vêm colocando em prática os conceitos de desenvolvimento sustentável. A visão da FAO em relação ao Brasil é que o Brasil conseguiu alcançar desenvolvimentos positivos essencialmente nos últimos 20 anos e esse crescimento deu-se a nível da produção alimentar, mas também a nível da distribuição. A Rio Mais 20, no fundo, vai ser a tentativa, que eu acredito que vai ser bem sucedida, de formalizar e tornar possível que desenvolvimento sustentável seja realmente o paradigma do futuro. Você vai poder acompanhar a cobertura completa da Rio Mais 20 pela NBR também nas redes sociais. A TV NBR está no Twitter, no Facebook e no YouTube. Não deixe de conferir. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV NBR, a TV do Governo Federal.